Oi gente, Everton Figueiredo falando e depois de alguns dias sem postar vídeo a gente vai voltando aqui aos trabalhos. Primeiro eu vou criar um novo projeto Flutter aqui, então New Project Flutter e o nome do projeto vai ser conta... vai ser YouTube. Pronto, YouTube. Então eu vou selecionar aqui a pasta geralmente onde eu coloco meus projetos, abriu aqui, ele vai criar tudo que a gente precisa, enquanto isso a gente vai aqui no pub.dev, pesquisa aqui pro http que ele vai abrir esse link aqui, o primeiro da lista vai ser esse http vai ser esse aqui onde eu estou. Então a gente precisa usar ele para inicialmente fazer a consulta a um RL, tá certo? Igual a gente faz aqui. Ele tem todos os exemplos aqui, tudo certinho. Então a gente vem aqui na instalação e ele vai dizer que nas dependências a gente vai adicionar essa linha aqui no dependências do pub.spec. Então a gente vai aqui ó, vem pub.spec e independências embaixo do Flutter, a gente coloca aqui, salva, ele vai carregar aqui, carregou, tá? E isso é a parte inicial. Eu vou iniciar aqui o um Dart Flutter e vai ser na minha, o meu emulador aqui. Então tá carregando, vou colocar aqui pro lado, puxar o meu emulador pra cá um pouquinho, puxar esse aqui mais pra cá e a gente vai começar a trabalhar aqui, tá? Primeiro, o mais importante, né? A gente sempre tem um projeto vazio aqui, não é só o projeto teste, eu sempre apago ele pra gente começar do zero aí. Tiro os comentários e o título aqui também apago. Então MiPage, né? MiHomePage, STL. A gente vai começar logo com stateful, então ele acaba adicionando na construção aí, na criação da instância. Então eu criei aqui no lugar do container, eu vou colocar logo um scanford. E se vocês notaram, a gente, no scanford do que eu fiz lá, a gente tem um app bar. Então dentro do app bar, a gente tem o título e o título eu coloquei, a gente tem que colocar um texto aqui pra dizer que é um tipo texto e eu coloquei contador de inscritos. só eu vou ver aqui, ele abre toda vez essa paginazinha, pelo menos no meu, bora lá. Já tá contador de inscritos. Deixa eu tirar aqui essa linhazinha do debug, que eu não gosto dela. Eu coloco aqui ó, banner, debug show check mode banner false, ele já sai de lá. E aqui eu coloco o center title como true, eu já centralizo ali o título. Eu posso estalizar aqui, eu vou colocar só uma fonte maior. Então text text style. E o text style vai ser fonte size 40, muito grande, 30. Tá bom. Já que é no YouTube, né, que a gente tá falando, eu vou deixar o app e bora aqui, com um background color, como colors.red. Vai ficar vermelhinho lá, tá no estilo que a gente gosta, né. Inicialmente aqui, eu vou ter um corpo, opa, tem um corpo. Dentro desse corpo, a gente, inicialmente a gente vai dividir em colunas, né. Então a gente vai ter uma coluna com três itens dentro. Então eu vou ter uma coluna, um column. Dentro desse column, eu vou ter os filhos dela. E os filhos dela, eu vou colocar em um espaçamento. Não, não vou dar espaçamento nela não. Aqui a gente utiliza um text field. Dentro do text field, aqui a gente já consegue digitar. Só que aí eu vou querer personalizar. Primeiro, eu não vou querer que ele seja de ponta a ponta, né. Eu vou colocar aqui, ó. Ele tem um padding. E no lugar de ser wow aqui, eu vou optar all. E o top vai ser 5. 5. O 5 não. 10. O left vai ser 20. O rigged vai ser 20 também. Então ele tem um espaçamento maior. E o bottom vai ser 10. 6. O mesmo espaçamento do topo ali. Então a gente já consegue digitar aqui, ó. Tá. Aqui no text field, eu vou colocar um um estelho e colocar um text estelho e colocar o tamanho da fonte. fonte. Então fonte. Size. Eu vou querer que coloque um 40. Então aqui a gente já deixa maior, tá. Então, ó. O digitor já vai preenchendo sozinho ali. Com isso, a gente já colocou aqui pra não digitar. Tá. Embaixo do nosso padding aqui, eu vou colocar um botão, tá. Um botão. Um icon. Não. Um circle. Circle avatar. E dentro desse circle avatar, eu vou definir o radius dele. Eu vou colocar 50. Aparece ali. 50 ficou muito grande. Colocar um 30. E dentro dele, o filho dele vai ser um... O shield dele vai ser um... Um icon, né. Então icon. Button. O icon vai ser... Se não tiver aparecendo, tá. Assim. Ctrl e espaço. Um dos inscritos aí me ajudou. Não lembro qual era o nome dele. Então vou dar um enter. E quando pressionar, ele vai exercer alguma função aqui. No caso, quando a gente criar a função, ele vai fazer a consulta pelo método HTTP, puxando pelo get. E a gente vai conseguir ter a resposta do que a gente precisa. Mas inicialmente eu vou deixar apenas assim. Tá. E embaixo disso aqui eu vou colocar um padding. Um... Não. Um size box. Dentro desse meu size box, eu só vou colocar um tamanho dele. Uma altura dele de 30 pixels. Pra dar esse espaçamento. Tá. E agora eu vou colocar um circle avatar. E esse circle avatar, eu só vou colocar com um radius de 100 pixels. Pra ele ficar aqui. Aqui vai vir a imagem do nosso... Do nosso canal que foi consultado. Embaixo disso aqui, eu vou colocar outro size box. Não. Aqui no size box não. Eu vou colocar um padding mesmo. E esse padding, ele vai ser um... Add all in. E eu vou colocar... E eu vou colocar um espaçamento no topo dele de 30 pixels. Nas laterais de 50 pixels. E... No bottom... 20 pixels. Embaixo disso aqui a gente vai colocar o filho do nosso padding, vai ser um texto, e aqui esse texto ele vai vir, a gente vai armazenar a quantidade de scripts que a gente tem no canal, só que ele está muito pequeno ali, a gente vai estilizar ele, então style, text style, text style, vou mudar a primeira fonte, tamanho da fonte, então vai ser 50, já está um tamanho bom. E com isso a gente já finaliza a nossa parte de design, é isso aí. Quando a gente precisar modificar, a gente só vai modificar aqui o círculo de avatar, a gente vai colocar um background image, e puxar a imagem que for vir, e isso aí, a gente vai usar o image network, e vai colocar a url da nossa imagem aqui, nesse caso, a url que a gente vai pegar da API, que no caso seria qual vai ser a foto do nosso canal lá. E é isso aí, tá? Até a próxima aí gente, fui!